Oi pessoal, então, a gente tá chegando agora da comemoração do aniversário da Rafaela. Ela vai fazer aniversário no domingo, mas a gente saiu hoje pra comemorar, porque ela queria comemorar com algumas amigas dela, então foi bem legal. A gente foi, como é que é o nome? Guacamole, né? Num restaurante mexicano, chamado Guacamole. Muito legal, uma decoração toda típica do México, comida típica, bem diferente. Foi bem divertido, a Rafaela gostou bastante. Eu gostei muito. Tu gostou bastante, né, Rafa? Eu gostei muito, muito, muito. Ela falou que foi o melhor aniversário dela. Sério? Um dos melhores aniversários que eu já fiz em toda a minha vida, tanto que eu vou até fazer de volta. Ela quer fazer de volta, você tem que fazer mais vezes. Como os mesmos convidados, claro que eu vou colocar alguns mais, mas só acho que vai ser com os mesmos convidados. Eles são todos malucos. Ela gostou bastante do aniversário dela. Sério, são meio piratas. Aham. É maluco demais. Eu vou mostrar pra vocês agora um pouquinho. Eu vou mostrar. A Rafaela vai mostrar um pouquinho do que aconteceu lá. Eu gravei bem pouquinho, não gravei muito assim, mas vocês vão ver como foi. Foi bem divertido. A Rafaela mesmo amou. Ela ficou com muita vergonha na hora do parabéns. que vocês vão ver no vídeo. Mas, gente, foi bem divertido. Felicidades! Muito grande! Felicidades! Viva Rafa! Viva! Viva Rafa! Viva Rafa! Viva Rafa! Viva Rafa! Música Música Ela quer mostrar o que ela ganhou de aniversário, então deixa eu filmar aqui Tá, ganhei esse é o presente da Boticário, bem bonitinho da Marcela que é filha do pastor Darlan e da pastora Karina Junto com o molinho super fofinho dela, bem... tem dois aninhos Então, ela me deu esse hidratante da Capricho, da Boticário O hidratante, o condicionador E o shampoo Gente, a gente foi cheirar lá no Guacamole pra ver qual é o cheiro, mas tava lacrado Daí tá, eu cheguei em casa, abri os laques Gente, é muito cheiroso Muito demais, muito cheiroso mesmo Daí tá, esse foi o presente da Marcela Esse daqui foi o presente da Larissa Que ela me deu, foram, na verdade, o pai dela, o Davis A mãe dela, a Patrícia O irmão dela, a Matheus E a irmãzinha dela, a Gabriela Eles me deram esse livro, gente Foi uma surpresa, porque faz tempo que eu tava querendo esse livro A mãe pode comprovar Quando a gente ia no mercado, que ia aparecer esse livro aqui Eu sempre queria, queria de uma... Verdade Então, ela me deu esse daqui, ó Da Raquel Rene Urso, eu sei como que ela se fala Que é o Diário de uma Garota Nada Popular História de uma Rainha Do Drama Nenhum Pouco Tonta Ah, eu esqueci de falar também A Marcela escreveu, olha, uma carta aqui, ó Tô com o coração das pessoas Eu vou ler a carta Parabéns, Rafa De Marcel Parabéns, Rafa Parabéns Parabéns Eu também ganhei esse fone de ouvido que foi Tá coisado aqui Depois arrumou Que foi da... Aqui, já arrumei Foi da minha mãe Que eu tava querendo muito É rosa Não sei o nome da marca E hoje também a minha mãe comprou pra mim Esse vestido Super chique Maravilhosa Com cachinhos Deu, né, Rafa? Agora vai dormir Que amanhã tu tem que levantar cedo pra ir pra escola Amanhã é meu primeiro dia de aula É, amanhã é teu primeiro dia de aula E tu tem que ir dormir pra acordar cedo Que agora já é 11 horas da noite Né? Boa noite Não é boa noite agora não, mãe É só depois de orar Ah, então vai orar e vai dormir E escovar os dentes É, então vai Tchau